No mãos à obra desta semana, nem vão acreditar no que eu trouxe. É uma coisa tão simples, mas tão simples de fazer e, no entanto, tão útil e tão importante nesta divisão. Acreditem ou não, vamos fazer uma mesa de jantado, nesta zona de refeições. Ok, muito bem. Então, para isso, fui ao Lujá Merlant e vi este tampo de madeira maciça que temos aqui, Carlos, atrás. Tem várias qualidades, para já tem uma espessura grande, não é? É assim meio deformado, parece mais tosco, parece mais tronco, que ainda tem mais graça, não é? E depois tem uma medida para mim, 2 metros por 80, que era exatamente o que eu precisava, também preciso ter sorte nestas coisas, não é? Para além disso, e esta é que eu ainda achei mais incrível, foi esta a novidade e por isso é que eu me lembrei da mesa de jantar, que é vir estes pés aqui, estes pés pretos, que são um bocadinho industriais, que faz esta cruz, não é? E que normalmente tem que se mandar ao serralheiro, aquelas coisas, fazer um desenho, coisas super complexas, mas não, eu descobri isto e achei, isto é fantástico. Então, imagina o que é que nós vamos fazer, não é? Estão bem a ver. É, agarrar o tampo? Exatamente, nós vamos agarrar um tampo, é assim, se tiver um cavalete lá em casa, é bom, porque assim trabalham elevados. Se não, um cartão no chão, deitam o tampo, põem uns pés, veem qual é a distância que fica entre os pés, a profissão está feita. E eu trouxe 3 pés porque eu fiquei com receio que ia lavar o laço no meio, não é? Eu lembrei-me deste, eu vou aprendendo, daqui a 15, 20 anos estou ótima. Bem, nisto tudo o que é que nós vamos fazer? Mãos à obra! Bom, Rita, isto é o centro. Isto é o centro. Isto tem 4 centímetros, tem 8 centímetros, não passam 4 para cada lado. Certo, porque eu preciso ter no final 1 metro e 80 livres para me caber as cadeiras. Ok, então o que significa que o outro x fica mesmo nas pontinhas? Fica no máximo a 2 centímetros das pontinhas, que é para eu ficar com 1 metro e 80, pode ser? Então pronto, então marca aí. Bom, já temos isto tudo certo e o que é que vamos fazer agora é fixar os pés ao tampo da mesa. O que é que eu vou usar? Uma parafusadora e outra parafusadora com uma broca. Isto porquê? Porque o parafuso é relativamente grosso, que é este que eu vou usar. Este está aqui. Significa que se eu apertar isto sem guia, o que vai acontecer é que pode partir o parafuso e arrastar a madeira. E nós vamos usar então esta broca para fazer a guia. O que é que eu lembrei? Não me dá crédito, não me dá crédito. Não me dá crédito. Os pais achem-se que isto já está a demorar muito tempo e nós temos que acabar. Ai, está tão mal disposto, Carlos. Hoje está tirado para aquele lado que você quer. Não se aguenta, hoje está em modo que não se aguenta. Vamos agora buscar uma lixazinha, dá aqui uma lixa de arrasta e depois aplica-lhes uma lixa. Já não posso pedir mais. Já não posso pedir mais favores. Tchau, tchau.